desse bolo ou torta fria e hoje é de frios pra vocês, espero muito que vocês curtam e vamos iniciar aqui a nossa montagem, vocês podem colocar aí o que vocês quiserem eu vou usar aqui presunto, quer usar presuntado também, eu ralei aqui 250 gramas de presunto vou usar também pra nossa receita aqui 250 gramas de mussarela se você quiser usar queijo prato, quiser fazer a mistura de metade mussarela, metade queijo prato também fica uma delícia, quer colocar uns pedacinhos de salame também, vai ficar uma delícia aqui eu tô fazendo aí a gosto dos meus clientes, vocês tem os clientes em casa e sabem os gostos então bora lá, vou dar uma misturadinha aqui e vou acrescentar aqui ervilhas ai pessoal, tô apaixonada pra curtir essas ervilhas aqui congeladas milho, uma lata de milho fora que também são saborosos, fica muito saboroso milho e ervilha também é a critério de vocês uma cenoura ralada, ralei num ralo bem fininho também a cenoura então a gente vai acrescentando e mexendo, acrescentando e mexendo aí a receita vou utilizar também azeitonas picadinhas bora lá mexer a nossa receita ai pessoal, não vou pôr sal, tá? tem o presunto, tem o queijo, né? então não vou pôr sal, mas se você quiser também aí, você já pode pôr o seu sal aqui eu tenho 200 gramas de maionese, tá? coloco a maionese, vou misturar aqui porque o importante aqui da nossa receita de hoje é que ele fique cremoso, tá? então como não tem, vai ter só mais ali o creme de leite quer colocar requeijão também? você pode colocar então se por acaso você quiser colocar mais maionese é importante que ele fique cremoso eu não vou me descer meu pão, mas eu preciso que tenha cremosidade aqui eu vou utilizar também uma caixinha de creme de leite, tá? então bora lá mexer aqui a nossa receita e vocês vão ver que vai ficar bem cremosinho e essa cremosidade é muito importante porque ela vai, além de acertar o nosso pão vai umedecer ele também, né? então vai ficar aquele bolo salgado delicioso e agora aqui, por último, a cebolinha e aí, a cidade que vocês moram é torta ou é bolo salgado? aqui a gente tem o costume de falar bolo salgado e vocês aí, a região de vocês acho que depende muito da região, né? então bora lá também ah, e acrescentei aqui orégano que eu gosto mas pode ser pimenta do reino ou outras pimentas aí que vocês gostam fica a critério de vocês e aí, qual que é a dúvida minha aqui? é bolo ou é torta? aqui então a gente tem o costume de falar bolo salgado então bora lá montar o nosso bolo salgado de hoje de frios frios com legumes, né? vamos falar assim e fica uma delícia é muito importante deixar bem cremosinho, tá? então se precisar de mais aí ou maionese ou creme de leite ou requeijão vocês coloquem aí também e aqui já coloquei pão e vou começar aqui a montagem, tá? até chegar no topo aí e aí sigo montando ai pessoal, quem se lembra que antigamente saia era bolo doce e bolo salgado, né? as festas tinham, né? e depois tem os pães, né? então é com carne moída ai que delícia, né? então tem as tradições ainda e muita gente gosta ainda de fazer bolo salgado aí pra festa ou pra comer no lanche da tarde olha que sugestão deliciosa pra você aí que não curte comer frango tem a opção também do atum que é claro que eu vou deixar pra vocês o link que vai direto a gente já fez uma torta fria o bolo salgado de atum uma delícia e hoje presunto e queijo aí também essa quantia aí daria mais uma camada mas eu não coloquei reservei aqui o pessoal já queria já comer adiantado aqui sem cobertura mesmo e eu terminei na altura do meu bolo que ficou bem altinho ah, pessoal e esse bolo aí pesou no final 2kg, tá? então assim é um bolo que é difícil de a gente falar de valor por quê? porque as coisas estão subindo diariamente então pra mim falar pra vocês às vezes eu posso estar invocando valores, né? então é sempre bom a gente tá fazendo as contas de acordo com a região que você se encontra aí vou levar a gelar por umas 6 horinhas aí, ó estou lutando com os plásticos aí mas eu vou ajeitar muito importante a gente cobrir pra levar pra geladeira, tá? e olha aí, pessoal o resultado de hoje ah, quer mais receitas de bolo salgado? deixa aí pra mim nos comentários que é claro que eu vou fazer aí pra vocês olha como ajuda bastante a gente voltar aí pra nossa forma o bolo fica perfeitinho e facilita na hora de decorar e olha que lindo que ficou e com certeza vocês podem ter certeza ficou bem recheado na hora que eu cortar vocês vão ver fiz um purê bem simples que eu deixo aí pra vocês também batata cozida coloquei maionese creme de leite mas pode ser requeijão e vou passar aqui em volta de todo o bolo não vou... e olha nosso bolo que lindo que ficou aí só passado e aqui com o bico 4B vou fazer um trabalhinho na base é o mesmo purê vocês podem ver que se vocês quiserem fazer um trabalho também dá super certo que eu espero muito que vocês curtam na parte de cima também vou fazer o mesmo trabalho um E pra lá um Ezinho pra cá ó esse mesmo trabalhinho que eu faço nos bolos de chantilly tô fazendo aí pra vocês aí com o nosso purêzinho de batata quer colorir? então vem dá super certo terminei a parte de cima vamos agora sim colocar as batatas e eu gosto dessa que é bem fininha pra colocar aí no bolo tá? acho que é extra fina acho que vem escrito no pacotinho então bora lá acertar e vou enfeitar com eles com os tomatinhos cereja que dá aquele toque especial no bolo salgado ah lá vem os tomates pra dar uma cor no bolo doce é a cereja do bolo né? dá um toque final olha que lindo que vai ficando nosso bolo um bolo simples delicioso ah que vai bem em qualquer momento aí o nosso bolo salgado fácil de fazer esse não vai nem no fogo viu pessoal? só a única coisa que a gente cozinha são as batatas se você quiser passar maionese nem no fogo vai e fica uma delícia também ah se você quiser passar maionese antes de colocar o recheio também fica a critério de vocês aqui eu fiz uma rosetinha com purê vou colocar os tomatinhos picadinhos para enfeitar é claro que eu adoro enfeitar até bolo salgado folhas da salsinha para enfeitar e o nosso bolo já está pronto aí para vocês olha aí pessoal o resultado do nosso bolo de hoje olha que lindo que ficou vou cortar uma fatia para vocês como que fica por dentro ah fica muito bem recheado e delicioso espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegam ao final deixa aquele joinha que ajuda muito o canal meu muito obrigada a todos que compartilham os vídeos aí que ajuda aí divulgar o canal e a página também meu muito obrigada mesmo dessa forma eu estou cortando os dois lados para cortar porque ele ficou alto também viu e assim eu tiro aquela fatia linda e deliciosa aí para vocês puxei um pouquinho para sair do lugar ali para ver certeza que eu tirei tudo né ah se não eu derrubo a fatia né e olha a nossa fatia de hoje mega saborosa mega recheada para vocês e olha aí pessoal o resultado de hoje da delícia muito obrigada a todos fiquem com Deus e até um próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau